Nioh Collection, essa coletânea que reúne os dois jogos dessa franquia maravilhosa, que dispensa comentários, na minha opinião. Vocês sabem da minha conexão com o Nioh, foi o jogo que me abriu as portas pra Fórmula Souls. E essa coletânea lançada recentemente pro Playstation 5, no último dia 5 de fevereiro, agora de 2021, traz o primeiro, o Nioh e o segundo, em suas edições completas, com todas as expansões. Então tem muito, muito, muito conteúdo, pode botar aí mais de 100 horas, muito mais de 100 horas pra cada um. Eu mesmo tenho 240 horas no primeiro Nioh que eu platinei, no segundo Nioh eu ainda não platinei, só zerei ruchadão na época pra análise. Então, estou aqui com o jogo em sua edição física, até postei aqui no canal, na aba comunidade. Já havia tido um acesso antecipado ao jogo, porque eu também tenho conteúdo pra fazer dele no Voxel, tá legal? Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que que essa coleção traz aí de adições, né? Os modos disponíveis, basicamente são três modos que o jogo tem, 120 FPS, 4K e o modo padrão pro console Playstation 5, que seria uma espécie de modo qualidade. Eu vou contar quais são as diferenças aí de cada modo, o que que eu senti de impacto em cada um. E o jogo está espetacular, né? A coletânea está espetacular, principalmente pra quem não jogou. Pra quem está conhecendo, beleza, vou comprar, vou conhecer a franquia Nioh agora, é maravilhoso. E pra quem já jogou e de repente não terminou ainda, não quer continuar, quer transferir o progresso, também pode valer a pena, mas às vezes vale dar uma seguradinha porque o valor é salgado, né? Um produto de 70 dólares lá fora, aqui no Brasil, na casa aí dos 300 reais, mais ou menos, 300 e poucos reais. Então, pra quem não conhece, são dois jogos assim, prato cheíssimo. Eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, até inclusive, pessoal, segmentei esse vídeo, eu dividi esse vídeo em tópicos, então eu falei sobre o cross-save num tópico, eu falei sobre os modos, o modo mais legal pro primeiro Nioh e o modo mais legal pro segundo Nioh. Sim, cada um eu acho que tem modos mais interessantes. O pessoal lá do Digital Foundry fez comparativos aí com relação aos originais e também apontou quais são os melhores modos aí pra cada um dos Nioh no Playstation 5. Sim, não é uma coisa universal pro Nioh 1 e pro Nioh 2, não é um consenso tão universal assim. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, então, vai. Bom, pessoal, começando aí na ordem dos Nios, falar do primeiro Nioh primeiramente, Remastered Complete Edition, que vem com todas as expansões, como eu já comentei, então tem muito conteúdo aí pra jogar. E basicamente ele oferece três modos aí de jogatina, né, três modos pra você escolher. O modo 120 FPS, que é o que eu recomendo aqui pro primeiro Nioh, já vou chegar mais a fundo sobre isso, por que que eu recomendo esse modo, que também foi o que o Digital Foundry apontou. Aí temos esse modo padrão pro console PlayStation 5, é aqui que fica capcioso, porque essa descrição não diz muito pra gente, ele fala assim, este modo otimiza as capacidades gráficas para exibição em monitores padrão pro console PlayStation 5. Tá, o que significa isso? O que exatamente você vai melhorar? Resolução, você vai sacrificar alguma coisa, né, ele dá a entender que não é pra monitor 4K, e sim pra monitor padrão, como se ele fosse fazer um super sample, né, enfim. E aí a gente tem o modo 4K, cuja descrição diz o seguinte, este modo permite que você aprecie gráficos em alta definição, com resolução 4K. Ele só pode ser usado com monitores 4K. Atenção pra esse último trecho. Ele só pode ser usado com monitores 4K. Vamos voltar lá pro modo padrão para o console PlayStation 5. Ele diz que este modo otimiza as capacidades gráficas pra exibição em monitores padrão. Então, um fala em monitor 4K, o outro fala em monitor padrão, como se fosse um super sample, como eu mencionei. Mas não, na verdade tem algumas diferenças aí nesses dois modos que aqui não deixa claro, e é pra isso que eu tô aqui nesse vídeo pra informar vocês. O modo padrão, começando aí por ele, ele melhora um pouco aspectos como sombra e luz. Então, a renderização, o delineamento de sombras e silhuetas de sombras estão melhores nesse modo padrão para o console PlayStation 5. Ele fica mais crispy, como dizem os gringos, né? Ele fica mais nítido, com as sombras mais delineadas. Dá uma definição mais interessante pra esse aspecto, que quando somado no cenário ali, dá um visual, um aspecto geral do visual muito bacana. O modo 4K, ele faz isso, tá? No modo padrão, ele faz isso ao custo de um pouco de resolução, pessoal. Então, ele diminui um pouco a resolução pra entregar essa melhor qualidade nesses elementos que eu mencionei, principalmente sombra e luz. Sombra, principalmente, tá? Aí, no modo 4K, ele prioriza a resolução. Então, ele joga a resolução lá em cima, lá no alto, o mais próximo possível o tempo todo dos 2160p, ao custo dessas regalias visuais. Então, pode não ter a mesma qualidade de sombras, pode não ter a mesma qualidade de luz daquele modo padrão, mas tem a resolução lá no talo, né? Tem a contagem de pixels lá no talo. Portanto, quando você der um zoom na imagem, no modo 4K, os detalhes de fundo vão estar mais nítidos. Naturalmente, porque existe uma contagem de pixels maior, tá certo? Ao custo de não ter esse mesmo nível de sombras aí. Então, existe uma similaridade entre esses dois modos que, às vezes, torna difícil ver qual decisão é mais interessante. Pô, o modo 4K prioriza o 4K. Então, eu vou deixar na resolução máxima. Mas, pô, o outro modo, o padrão pro console PlayStation 5, pode não ter a resolução máxima, mas tem sombras melhores. Então, no primeiro Nioh, o que eu mais recomendo? Nenhum e nem outro. E sim, o modo 120 FPS. Por quê? Porque no primeiro Nioh, pessoal, existem quedas consideráveis de FPS, né? Na taxa de quadros por segundo. Tanto no modo 4K, quanto nesse modo padrão pro console PlayStation 5. Então, vale a pena sacrificar a resolução, investir no modo em 120 FPS, que é espetacular e fica lá em cima, quase sem quedas. Mas é, sim, diferente do modo 60 quadros por segundo. Claro, você tem que ter um monitor, um televisor que tenha suporte a isso, tá certo? Que tenha 120 Hz. E como o primeiro Nioh é um jogo de 2017, ele não tem o mesmo visual do segundo Nioh, que é um jogo de 2020, um jogo do ano passado, um jogo de final de geração, né? O Nioh 2. Então, dá pra sacrificar um pouquinho a resolução e o visual do primeiro Nioh, porque o visual já não é tão bom, tão interessante, tão caprichado quanto no Nioh 2. Eu já vou chegar no Nioh 2 e eu vou falar qual que é o modo mais interessante pra ele. Mas continuando aqui no Nioh 1, é muito gostoso jogar em 120 FPS, pessoal. Assim, de verdade, é fluido, a movimentação fica absolutamente natural. Parece que o jogo fica até mais fácil. É bizarro dizer isso, mas é impressionante como... Olhando agora, como ele rodava no PlayStation 4 em 30 FPS, 30 FPS, não dá, assim, gente. Pra mim, foi um impacto visual de performance, né? Uma fluidez de movimentação brutalmente, brutalmente, espetacularmente superior no PlayStation 5. Seja em 60 FPS, seja em 120. Por isso que no caso do primeiro Nioh, inclusive, foi essa mesma indicação que o pessoal do Digital Foundry deu, eu prefiro um milhão de vezes optar pelo modo em 120 FPS. Porque vale muito a pena ter essa experiência renovada, rápida, que parece facilitar o jogo em detrimento de um pouquinho do visual, que já não é tão espetacular o visual do primeiro Nioh em relação ao segundo Nioh, beleza? Chegando agora no segundo Nioh, pra falar entre esses três modos, qual que foi o mais interessante, qual que é o mais interessante também foi uma indicação aí do Digital Foundry que eu concordei. No Nioh 2, o modo padrão pro console PlayStation 5 é melhor. Por quê? Ele entrega um visual incrível, tá certo? Com pouca diferença pro modo 4K, pessoal. Quase nada de quedas de FPS, uma taxa de quadros por segundo, né? Muita estabilidade ali nos 60 frames, nos 60 FPS. E a contagem de pixels um pouco superior, beleza? Se você der um zoom na imagem, você vai ver detalhes de fundo um pouco melhor. E tem também uma questão chamada pop-in de imagem. O que é o pop-in de imagem, por exemplo? No modo 4K, ele joga a resolução lá no talo. Então, como eu falei, os detalhes de fundo ficam um pouco mais nítidos quando você dá um zoom na imagem, porque a contagem de pixels é maior. Mas não tem, o modo 4K não tem a mesma definição de sombras, luz, e alguns desses outros detalhes que o modo padrão pro console PlayStation 5 oferece. E o modo 4K tem menos pop-ins, né? De elementos do cenário. O que que são pop-ins? Quando objetos são renderizados ali na hora, na frente, em tempo real, na sua frente. Eles aparecem, né? Esses objetos, eles surgem na tela conforme você caminha, conforme você chega até eles. Então, no modo 4K, por ele ter uma contagem de pixels maior e pegar um fundo um pouco mais nítido, você vê menos pop-ins, tá? Menos elementos e objetos surgindo na tela na sua frente do que no modo padrão para o console PlayStation 5. Porém, o que que acontece com o modo 4K aqui no caso do Neo 2? Ele tem mais quedas na taxa de quadros por segundo. Então, a contagem de pixels maior tem um preço um pouquinho alto no modo 4K no caso do Neo 2. Por isso que o modo padrão para o console PlayStation 5, além dele ter uma resolução que fica bem próxima do modo 4K, bem próxima, ele tem as sombras e a luz melhores. Então, a imagem geral, o panorama geral da imagem vai ficar mais bonito no modo padrão para o console PlayStation 5 no Neo 2 e mais estável, incrivelmente mais estável. Tem mais estabilidade em 60 quadros por segundo e um visual mais interessante com uma resolução alta que fica bem próxima ali dos 4K e sombras e luz melhores. Esse é o modo que eu recomendo para o Neo 2, o modo padrão para o console PlayStation 5. Vale a pena você jogar o game em 60 FPS e com o visual lá no talo de maneira estável, sacrificando muito pouco a resolução e mantendo esses outros aspectos visuais em alta. sobre o cross-save, como é que funciona o cross-save, tanto para o primeiro Neo quanto para o segundo Neo. É muito simples, basicamente o que você tem que fazer. Primeiramente, você deve abrir o seu Neo 1 ou Neo 2 de PlayStation 4 e pode ser no PlayStation 5. Obviamente, os jogos rodam em retrocompatibilidade e aí quando você abrir o seu Neo 1 ou Neo 2 de PlayStation 4, você entra no menu inicial, no menu da tela inicial e tem lá a opção no final chamada salvamento cruzado, que seria cross-save em português, eu sei que é meio esquisito. Eu particularmente prefiro falar cross-save mesmo. Mas enfim, você vai enviar seu save para a nuvem interna ali do jogo. Não adianta usar a nuvem externa da PlayStation Plus, você tem que fazer esse upload pelo menu do jogo. Tem que entrar no jogo, não adianta. Tem que fazer isso pelo sistema ali in-game, como a gente chama. Aí, na versão de PlayStation 5, no remaster, na remasterização, você vai baixar esse save. Então, todo o seu progresso é transferido para o remaster, beleza? Quando eu fiz isso no Neo 1, o jogo travava sempre que eu tentava entrar em qualquer fase. Tipo, eu tentei umas 5 vezes seguidas e travou. Aí eu fechei o jogo, reiniciei o console e deu tudo certo. Mas depois travou de novo, mais uma ou outra vez. Aí eu vi que lançaram uma atualização recentemente e parece que esse problema está resolvido. Tá, galera? Mas de qualquer forma, fica aqui o aviso amigo, beleza? Fora isso, está lá tudo que você fez, que você avançou, todo o seu progresso é carregado para a nova versão e você precisa fazer uns troféuzinhos a mais no PlayStation 5, viu? Mesmo que você tenha platinado Neo 1 e Neo 2 no PlayStation 4, a platina não brota automaticamente quando você transferir o save, né? Não é, por exemplo, como aconteceu no Spider-Man Remastered. Se você tem ele platinado no PlayStation 4, fez lá o upload do seu save, baixou a versão do PlayStation 5, a remasterização do Spider-Man, ele brota, vai brotando ali um monte de troféu até pipocar a platina. Não acontece isso com Neo, beleza? Mas posso dizer que quase todos os troféus pipocam na tela assim. Então, o grosso, os piores, os mais difíceis vão pipocar. Pode ficar tranquilo. Você só vai precisar fazer algumas coisinhas a mais para platinar os dois jogos na versão de PlayStation 5, beleza? E assim, outra coisa bem importante, antes de eu terminar, antes que eu me esqueça aqui, pessoal, com relação tanto ao primeiro Neo quanto ao segundo Neo, a remasterização dos dois jogos no PlayStation 5, é o tempo de carregamento, né? O tempo de loading, as telas de carregamento, de transição entre você sair de uma fase, entrar em outra, acabou de abrir o jogo, abrir o menu ali, fez o load do seu save, fez o carregamento do seu save, entrou numa fase. Assim, é muito rápido, é absurdamente mais rápido do que no PlayStation 4 ou no PlayStation 4 Pro, que era a minha última lembrança, né? Eu joguei no PlayStation 4 Pro, tanto o primeiro Neo quanto o segundo. Mas é assim, é uma experiência absolutamente mais rápida, né? Em todos os sentidos, você não tem que esperar quase nada. São assim, é questão de pouquíssimos segundos entre você apertar o botão, carregar uma fase e já estar jogando. Então, o SSD tem também grande uso nessas duas remasterizações. É isso aí, pessoal. Basicamente, né? Essa coleção, especialmente agora nesse período de sazonalidade, como a gente chama, né? Ou seja, período que não há grandes lançamentos, né? Especialmente por conta da pandemia, tem muitos jogos sendo adiados, muita coisa sendo empurrada. Inclusive, o Ratchet & Clank acabou de ganhar a data de lançamento. Antes de eu gravar esse vídeo, ele recebeu a data de lançamento, um dos grandes exclusivos aí do PlayStation 5 pra esse ano, Ratchet & Clank Rift Apart, sendo lançado no dia 11 de junho. Lembrando que a gente tem um outro grande lançamento aí pro PlayStation 5 da Sony no dia 30 de abril, que é o Returnal, né? Também padrão AA, AAA, jogo grande, de 70 dólares lá fora e aqui no Brasil, na casa aí dos 300 reais. Então, a Sony tá com uma janela aí a partir de abril bem interessante, né? 30 de abril, Returnal. Um mês e meio depois, né? Nem isso. Ratchet & Clank Rift Apart, né? Dia 11 de junho, o Ratchet & Clank. Então, é isso aí. Eu vou fazer bastante conteúdo desses jogos aqui no canal, assim como outros lançamentos que forem aparecendo ao longo do caminho. E a série de Resident Evil vai continuar aqui no canal, tá, pessoal? Vou trazer ainda o review do Resident Evil 0, né? Que eu já estou... Já terminei, na verdade. E agora eu vou pro Resident Evil 1 Remake. É muita coisa pra jogar e bastante conteúdo pra trazer na medida do possível. Eu vou trazendo. Mas sobre o Neo Collection, né? Agora, fazendo esses... Que eu fiz esses rápidos comentários. Ele está... Vale muito a pena, novamente, muito a pena pra quem não jogou, não tem os Nios, quer conhecer a franquia. É salgado? É salgado. Você vai gastar 300 reais aí, mas você vai ter dois jogos que vão durar muito, muito, muito tempo. É muito conteúdo e é muito bom, gente. Esses jogos são muito bons. O gameplay é muito legal. É frenético, é rápido. A progressão... Pra mim, pra mim, na minha opinião, o sistema de progressão do Neo é superior a qualquer Souls-like, qualquer jogo com a Fórmula Souls que eu tenha jogado. O sistema de progressão do Neo é essa coisa meio Diablo, né? Muita gente fala... Ele parece um Diablo Souls no sistema de progressão. É muito viciante jogar Neo porque você mata inimigos, você explora e você é muito recompensado. É item brotando o tempo todo, né? Aquele desenho do item quando você mata o inimigo que ele sai que nem um arco assim do inimigo, né? Aquele sonzinho que faz tudo coloridinho ali pra você pegar. Aí você abre o seu inventário, vai mudando o seu personagem, vai ficando mais forte. Pega uma armadura rara, mas ela é pesada. Aí você tem que verificar como é que tá o peso do seu personagem porque se você tiver muito pesado você vai gastar muito Ki, né? Que seria o vigor, a resistência, a estâmina, né? Do jogo. Enfim, aí o 2 coloca uma outra camada que é você se transformar num Yokai. Que não é exatamente tão novidade porque no 1 também já havia... O 1 já beliscava com isso, mas no 2 eles abraçaram completamente esse mundo Yokai, né? Que você se transforma lá num demoniozão e pode... Enfim, é uma espécie de God Mode, né? Que você tem mais habilidades, né? No 1 também tinha isso, mas no 2 você tem mais opções dentro desse modo Yokai. Enfim, eu adoro, assim, a história do 1 é melhor pra mim do que do 2, porém o gameplay do 2 é superior, tem mais fases e com as expansões, se você for se aventurar nas expansões, já te aviso, é difícil pra caramba. Nioh é um jogo difícil, tá? Fica esse super aviso amigo. É um jogo difícil, tanto o 1 quanto o 2, principalmente o 2. Eu acho que o 2 é mais difícil do que o 1. Mas, assim, é muito... Quando você pega o esquema do Nioh, a progressão é robusta, viciante, né? O building, como a gente chama, né? A construção do personagem, a edificação que você faz do seu personagem é muito viciante. Eu amo. Tem esse fator vício do Diablo, muito loot, né? Acho que Nioh tem muito mais loot do que qualquer outro Souls-like que eu tenha jogado. Loot é um grande fator do Nioh, né? Então, super mega recomendo. Jogos aí que você vai gastar centenas de horas. Se você quiser fazer tudo, pegar platina, fazer todas as expansões, pode botar 200 horas aí pra cada um na conta tranquilamente. Beleza? É isso, então, que eu tinha pra falar sobre o Nioh Collection. Espero que esse vídeo tenha ajudado a informar a vocês sobre os modos aí do jogo. Qual modo pode ser mais legal pra qual jogo, né? Pro Nioh 1, o modo em 120 FPS, sacrificando um pouquinho a resolução, mas entregando uma performance imbatível. E o Nioh 2, que é um jogo de 2020 mais recente, sacrificar tanto visual já não é tão interessante, porque o modo em 120 FPS tem muita queda de frame, tem muito drop, né? Tem muita queda na taxa de quadros por segundo e o sacrifício visual faz uma diferença aí considerável. A imagem fica bem mais lavada no remaster do Nioh 2, então aí, na minha opinião, pelo menos vale a pena jogar em 60 frames no modo qualidade que é chamado aí de modo padrão para o Playstation 5 com as sombras ali no talo, a luz no talo, resolução também boa, pouca diferença pro modo 4K, então vale muito a pena investir nesse modo para o Nioh 2. Modo padrão, console Playstation 5 no Nioh 2 e modo 120 FPS no primeiro Nioh. Pelo menos para mim, também Digital Foundry apontou isso e pra mim realmente foram os modos mais interessantes para jogar esses jogos no Playstation 5, beleza? E, novamente, se você achou esse vídeo legal que pode informar outras pessoas com relação a essa remasterização, a essa coleção que também é imperfeita, né, tem alguns probleminhas como eu apontei aqui na narração, principalmente com relação ao cross save, eu tive problemas pelo menos no começo, meu jogo travou, o Nioh 1, ele crashou aí várias vezes de voltar para a tela inicial, eu tenho que reiniciar o console, enfim, lançaram atualizações que aparentemente corrigiram, mas fica esse aviso amigo, beleza? Se você achar interessante que pode informar outras pessoas, compartilha esse vídeo, beleza? E deixa, como sempre, por gentileza, aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso ajuda muito o meu trabalho aqui na manutenção do canal, beleza? Grande abraço a todos, eu sou o Bruno Micali e hype que lá vem história. Tchau! 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 Tchau!